E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patoff. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um mapa do Alphix. Mano, esse me deixou intrigado. Eu não faço ideia do que esperar. Eu não faço ideia. Não faço ideia mesmo, assim. Pode ser uma corrida, pode ser uma zoeira, pode ser várias coisas. Enfim, o Alphix recomendou que o mapa... Eeeh, beleza! Eeeh, tá tremendo tudo, amigo! Tá tremendo tudo! Pode ser uma corrida, pode ser uma zoeira, pode ser tanta coisa, eu não faço ideia. Eu sei que o meu carro bugou. O meu carro tá dentro do negócio ali. Eu sempre bugo, né? Vocês perceberam que eu sempre bugo? Eu sou o que mais buga nessa porra, mas enfim. E o que é isso? Ah, tá. Mano, é um escorregadorzão, é isso? Não. Calma, eu me dropei, pãs. Aí a gente sobe nisso aqui. Eu tô ligado que é uma reta o mapa, mas eu não sei exatamente como. Caralho, mano, isso aqui é muito legal, sério. Alphix, você é foda, velho. Ué? Peraí, não vai dar pra chegar, não é possível. Vou ter que dibrar esse brother aqui, ó. Dibrei. Caralho, o carro tá pegando mais velocidade, mano. Olha que loucura. Olha que loucura, eu tô subindo no bagulho e o carro tá ficando mais rápido. Caralho, aí. Mas que loucura. Que loucura. Insano, né, jovens? Meu carro, mano, meu carro disparou, viado. Caraca, chega lá em cima, você dá uma... Não, 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 não zoa, Matheus. Caralho, eu preciso que o Matheus vim zoar, velho, na moral. Ah! Eita, porra, que da hora, mano. Tá, calma, achei que num lugarzinho fechadinho. Caralho, já vai acabar o mapa. Sai, não, para! Para, não empurra, não! Não! Caralho, e agora virou corrida mesmo. Ai, 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 não, parceiro. Puts, rodei. Mas rodei de besta, né? Não foi nem com os caras, rodei de bobão mesmo. Vai, me dropei. Caímos, vai com tudo agora. Caralho, que da hora. Olha isso, velho. É o maior escorregador que eu já vi nesse jogo, sério. Cara! Ah! Meu Deus! E agora? A gente vai finalizar a pista lá onde a gente começou, mano. Olha que da hora. Alguém rodou aqui no caminho. Mano, que má pirado, velho. Ah, não! Puta, que merda. Olha, o Rickzão terminou em primeiro, velho. Ó! Quem diria, hein, filha da mãe? Bora com tudo, time. Acelera, vai nessa caralha. Ah, mano, que merda. Eu não acredito, eu tava indo mó bem, velho. Ó o Zé, o Zé tá jogando aqui comigo. Que bonitinho. Sai! Ai, meu Deus! Corram! Sai da minha frente! Ah! Mano, isso foi muito maneiro, velho. Caraca, isso foi extremamente maneiro. Caraca, isso foi muito divertido, mano. Que coisa legal. Cacete. Cacete, isso foi muito irado. Sério. Eu vou tentar repetir em modo GTA. Vamos ver se ela fica mais legal. Não sai daí, não, irmão. É nóis. Voltamos, senhores! Mesma corridinha, modo GTA agora. Vai ser o inferno. Quem vai ter carotaro jogando? Ah, o Rick... E quem quer que... Não, o Marcelo começou de costas. Que dó, velho. Mano, vai ter bomba rolando. Vai ser uma tortura isso aqui, jovens. Mas, ué, é da hora o mapa. Eu curti. Agora eu preciso preparar a bombeta. A bombeta, né? A bombeta é importante agora. Tentar não errar. Eu já conheço o mapa. Agora dá pra filistar nessa porra. Beleza. Caímos, armas disponíveis. Ai, 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 ai. E vai dar merda. Filha da puta! Foi o Zéu que me jogou com o Cusão. Vai ter volta, parça. Vai ter volta. Deixa a galera descer. Só deixa a galera descer, só. Ah, não! Cacete! Os caras não me dão tempo de respirar. Que merda! Puta que pariu. Não vai dar, não. Mas, pior que na GTA tem turbetas, velho. Fica mais da hora ainda, meu amor. A ideia é ser GTA, essa pista. Vai, cacetoba, não! Foque. Não! Sai Zéu, seu porra! Se fudou! E eu ainda explodir alguém ali no bagulho, mano. Eu peguei esse missaleta aqui. Eu não tô nem vendo em quem eu tô atirando. Só tô atirando, só. Ai, meu coração. Tem gente vindo na minha direção. Tem um carro rolando ali, velho. Não! Não! Eu tava já no final, viado. Puta merda. Agora fodeu. Agora fodeu. Sai Zéu! Ai, velho. Que bosta. Cara, quem inventou esse mapa, velho? Por favor, mata aí o brother. Bolido do Alphi. Ah, velho! Não desiste. Não desiste, Patof. Isso aí. Ah! Não! Eu ainda não desisti porque eu tô com turbo. Vocês entenderam, né? Vale a pena eu continuar insistindo porque eu tô de turbetes. Ah! Não! Mano, o bagulho fica muito diferente no GTA. Caralho, ele fica muito legal. Mas acho que agora eu vou tomar INC, velho. Não tô dando sorte no bagulho, não. Sai, Marcelo. Deixa eu subir na moral, vai. Eu preciso de um turbo. Pega o turbo. Boa, turba. 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 O faraó saiu da turba. Ah! Sério, Rafa Prato, seu filho da puta. Que merda, velho. É muito difícil, mano. É muito difícil. Vai, vamos de novo. Puta, quem ficou pra trás só se fode, hein, mano. Caraca. Aí eu não consigo fazer nada, velho. Eu não consigo começar. Toda hora alguém me explode, parceiro. Eu tô em penultimão. Tô semi-último aqui. Não, amigo. Não, 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 não ferra. Ah, meu Deus do céu. Eu não consigo fazer nada. Alguém terminou já a pista? Deixa eu ver. Não, ninguém ainda. Caraca, ninguém consegue terminar a pista. Todo mundo preso do bagulho. Se quiser eu tá aqui, entre penúltimo comigo, né, velho. Ganhou a outra. Mas que cacete, velho! O George tá vendo tanto tiro, parça. Não é possível. Será que alguém parou, largou a pista, só matando a galera? Ai, eu vi o bicho, eu vi na minha direção. Não. Foda-se. Vou tirar um pra cima, só pra ver o que acontece. Ah, eu joguei mó, mal, velho. Vesgão, tio. Vesgão, tio! Vixe, fodeu, mano. Caraca, tem um brother lá em cima, tá só mandando tiro. Não é possível, mano. Ai, eu vou tomar. Não, não tomei essa por muita sorte. Disparei lá em cima. Vamos ver. Acertei alguém, velho. Que lindo que foi essa. Caraca. Ai, caraca. Opa. Cheguei. Cheguei. Não. De ré. De ré, meu. Fiz de ré. Bora. Agora é só descer, parceiro. Agora é só descer, parceiro. Não se preocupa com isso. Não se preocupa com nada. Só alcança, Pati. Fui o objetivo. A meta é não ter meta. E quando alcançamos a beta, dobramos a beta, meu. Ah, bosta. Eu acho que já não vai adiantar. Caralho, eu cheguei a ficar em primeiro por alguns segundos, velho. Precisa ser o nível de dificuldade da pista. Ninguém tá conseguindo terminar ela. Vamos descer com tudo agora. Bora, ó. Tô atrás do mar. Bosta. Ele tá pegando os turbos. Eu tô tendo que tentar de bra... Mano, que mapa irado! Explodi ele, pelo menos. Explodi. Explodi o mamagliari. Chupa! Bora de novo. Desce, 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 desce. Agora eu tô na frente. Agora eu tô na frente. Vamos com tudo, vamos com tudo. Vai, vai, vai. Caralho, vai, caralho. Vai, caramba. Vai, caralho. Ah, sai daqui, mamagliari. Toma. Ah, não! Filha da puta. Eu não consigo jogar o marulho aqui. Eu não consigo, parceiro. Oh, que foda. Que papirado, meu. É muito divertido, sério. O Matheus terminou. A gente precisa caprichar agora, velho. Preciso terminar essa bodega aqui. Vamos lá, de novo a milhão. Uou! Não! Olha isso, velho. Olha o que o carro faz. O carro fica dando piruetas. Uma pirueta, duas piruetas. Mano, detalhe. Se colocar duas voltas aqui, deve ficar mais legal ainda, velho. Como eu já tô repetindo e o mapa recomendou uma volta, eu deixei. Mas duas voltas aqui ia ficar insano, brother. Míssel. Míssel no popote ali do brother. Míssel no popote do brother. Calma, caprichei. Debrei. Oh, my. Ah! De Deus, filha da puta! Jogo do cacete. Porra, eu fiz tudo certo, cuzão. Ah, que errado, velho. Meu Deus. Eu tava muito rápido. O carro flicou, mano. Ah, olha, NC dá da humildade, hein, velho. Na moral, não merecia perder essa aqui, não. Ah, caralho, GTA. Dá o cu mandar uma dessa, viado. Caraca. Ah, mano, eu tô bem... Eu tô bem... Eu tô bem triste. Mano, na moral, que bagulho desonesto, tio. Eu tava ganhando, mano. Eu fui a milhão. Eu ia ficar bonitão ali na fita. Vou cair na cabeça do riquezão. Só de raiva aí, trouxão. Ofender o riquezão já é hábito, né? Puta que pariu. Também vê se dá pra não ofender um cara desse, né? Ah, velho. Eu tô muito xixadão, na moral. Na moral. Eu não ia tomar NC. Eu ia ser um dos primeiros. Eu não ia ganhar, mas ia tá lá no top lá do bagulho. E o GTA me trollou, parceiro. Que errado. Jogo errado. Nossa. Eu não vou mais turbar, não, parceiro. Ah, caralho, velho. Que merda. Eu não sei se o Matheus Rocha tava atrás, mas na minha frente. Ah, eu... Nossa, eu tô bem triste. Nossa, eu tô bem triste. Sério. Nossa, foi muito injusto isso. Eu vou ficar chorando. Hoje é o dia do Patife chorão. Eu vou deixar um negócio aqui pra vocês, ó. Estão vendo o que tá aí na tela? Eu tô bem triste. Essa é a verdade. Vamos de novo. Desce com tudo. Calma. Concentra a Patoff. Detalhe, eu deixei de um jeito ali que caso tenha acontecido NC, vocês não vão ver, né? Foda-se. Foda-se. Eu sou importante porque eu tô bem triste. Arrumei a tela aí pra vocês. Agora ficou bonito. Ah, mas não tá com o loop. Borreu a imagem. Eu preciso arrumar ela. Calma, gente. Eu vou arrumar pra vocês. Ai, ai. Agora eu vou conseguir. Ah, não! Marcelo! Não fode, Marcelo! Não fode, Marcelo, bro! Pronto. Agora sim vai ficar ali o eu. Tô bem triste. Porque na real eu tô bem triste porque eu devia ter ganhado essa pista. Isso é muito errado. Puta, eu não acidei do Marcelo, tio. Puta, se eu achar um missa pra trás, fodeu. Eu vou ter que vir pra fora. Sai. Sai, Marcelo. Consegui explodir o Marcelo, mano. E foi bonita a explosão, jovens. Ah, não! Matheus! Começou a contar isso. Ele sei. Eu ia conseguir de novo. Mano, não dá. Eu tô muito puto. Eu tô bem puto. E quando ele fica puto, sabe quando seu pé até começa a ficar em movimento? Você tá jogando um J-Game, mas você tá chutando a parede, assim. Tá esfregando o pé no chão. Epa. Eu tô desse jeito. Eu tô muito puto! Sério, eu odeio esse jogo. Eu nunca mais vou jogar GTA. Essa é a verdade. Nunca mais! Mentira. Mas eu tô bravo. Vocês ficam bravos com GTA? Eu fico muito bravo com GTA. GTA tem o dom pra me irritar. Ó, não. Não, não, não. Não, na moral. Vamos entrar num acordo aqui. Não foi justo esse NC. Não foi justo. Eu tô bem triste porque o GTA me roubou, mas não foi justo esse NC. Eu teria sido um dos primeiros jogos que tivesse bugado. Mas é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, não se esquece de avaliar, deixar o seu joinha, seu favorito, se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Espero vocês na próxima. Abraço do Patife. Até lá. E valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.